Aí pessoal, indo embora agora, né? Fazer o que? O que era bom, acabou. Abre agora o portão. Abre agora o portão. Abre agora o portão. Pessoal, meio-dia 50, saindo agora de Goiânia. Vou pegar ali agora a BR-153 e voltar pra casa. Só mostrar essa side aqui. Abre agora o portão. Abre agora o portão. Abre agora o portão. Atenção. Abre agora o portão. Abre agora o portão. Abre agora o portão. É isso aí pessoal. Abre agora o portão. Abre agora o portão. Abre agora o portão.